É isso aí, fazendo parte do Serena galera, um abraço e a turma do Nelsin, que faz São Paulo a marabai, falou galera DJ Vala Falou galera, a média aqui é da viagem, falou, o negócio aqui é da viagem, que a média aqui é a pressão A média que o K-10 quer 35 mil na conta dele por mês, falou amigão, falou A média aqui quem faz é nós, mas pisa dentro da bomba, não tem preguiça Tudo igual É isso aí, um abraço a turma do Nelson do Maravão Alô Sorriso, alô Beto, um abraço ao meu Daniel, Motoboy, Netinho, Cheiro, um abraço ao meu índio Um abraço ao meu Maurício, o Barão e o Zoréia e coxinas velhas É a galera que faz São Paulo a marabai, uma perna em cima da outra, a galera que bota pressão na 153 Faz parte da galera de Anápolis também, a única diferença é que a galera anda no 26 vale mãe Falou? É a pressão que não para, a pressão que continua aí É a galera que não liga para a média A média está no bolso do camisa 10 e 35 mil por mês, está de bom tamanho Falou meus brothers, tudo igual E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri